A produção brasileira de grãos para a safra 24-25 está estimada em 322,47 milhões de toneladas, uma alta de 8,3% na comparação com o ciclo anterior. As informações são do primeiro levantamento da safra, divulgado na manhã desta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Vamos acompanhar aqui no telão as estimativas para as principais culturas. Soja, 166,5 milhões de toneladas, com uma elevação de 12,7% em relação à safra passada, a safra 23-24. O milho, 119,74 milhões de toneladas, também aqui com uma alta de 3,5% em relação à safra anterior. Arroz, 12,4 milhões de toneladas, com alta de 13,8%. Feijão, 3,26 milhões de toneladas, também com uma elevação, só que aqui de 0,5%. E temos o trigo com aqui 8,26 milhões de toneladas, esse primeiro levantamento da safra 24-25. Quem acompanhou a coletiva da Conab, traz todos os detalhes para a gente ao vivo e direto de Brasília, é o repórter Ricardo Araújo. Boa tarde, Ricardo, seja muito bem-vindo. Olá, Priscila, uma boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Mercado e Companhia. Logo após a live, com a divulgação do primeiro levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento Conab, o presidente da companhia, Edgar Preto, conversou com exclusividade com a nossa equipe do Canal Rural. A gente começa falando sobre a questão do arroz que chamou a atenção. A gente sabe que meses atrás houve aquele ruído de um possível desabastecimento e essa cultura começa a ganhar espaço para outras regiões do Brasil. Vamos conferir na fala do presidente da Conab. Esta é a grande notícia para o nosso país, é a questão da produção do arroz, porque o arroz, não só no Brasil, mas no mundo, nós temos muito estreita a margem entre o que a gente produz e o que a gente consome. No Brasil, ano passado, nós estimamos já que somos deficitários ou éramos deficitários de arroz, produzindo em torno de 10 milhões e meio de toneladas e tudo indica que o consumo já esteja em 11 milhões de toneladas. Agora estamos recuperando. Depois de 13 anos de áreas diminuídas na questão do arroz, a gente vê agora uma grande recuperação. A expectativa é de uma produção de 13% a mais comparado com o ano passado, o que dá 1 milhão e 400 mil toneladas a mais. Vamos colher, a expectativa da Conab, nossos números, nosso primeiro levantamento, vamos colher mais de 12 milhões de toneladas de arroz. Além dessa notícia tão positiva, que é no aumento da produção, no aumento das áreas, também essa diversificação para outras regiões. No centro-oeste vai aumentar a expectativa de mais de 33% a área plantada com arroz. No sudeste vai ser mais de 16% a área plantada. Nordeste, norte, todas as regiões vai aumentar a produção, a plantação de arroz e, consequentemente, vai aumentar a produtividade. O primeiro levantamento da Conab mostra também uma redução na produção de algodão de 0,2%. No caso do milho, na primeira safra, na região sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, também houve uma queda. Vamos ouvir o posicionamento do presidente da Conab, Edgar Preto, sobre isso. Uma pequena redução na primeira safra de milho, que por ser a safra para o nosso consumo interno, que é especialmente para os criadores, ela é uma safra importante, em que pese-se a safra menor. Lá no sul do nosso Brasil, tivemos anos consecutivos de estiagem, então o agricultor já fica receoso de plantar o milho. Mas o fator principal nessa diminuição é a questão de mercado. O agricultor, quando bota a semente na terra, antes ele faz as suas contas. E escolheu outras culturas, especialmente a soja e o arroz, para fazer a substituição na lavoura de trigo, nessa diminuição que houve no sul do nosso Brasil. Mas vai ser compensado na safra geral, segunda safra, especialmente no centro-oeste, que sempre é a grande safra. No conjunto geral, na produção de milho, a expectativa é que a gente vai aumentar em mais de 3% comparado com o ano passado.